O Ministério da Educação divulga hoje a lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Lembrando que as instituições de ensino é que são as responsáveis pela convocação dos aprovados. E cada instituição tem um cronograma próprio. O SISU é uma das formas de ingresso à educação superior com a nota do Enem. Outras informações nos sites do SISU.